E estreou no Cine 14 Bis, Mamonas Assassinas, o filme. Estamos em Guarulhos na década de 90. Dinho, Sérgio, Samuel, Júlio e Bento são garotos típicos da época com pouco dinheiro e muitos sonhos. Eles nem imaginam que o humor debochado e inteligente, tão característico do grupo de amigos, irá mudar suas vidas para sempre. De algumas tentativas fracassadas ao sucesso absoluto, em pouco tempo, eles se tornaram o maior fenômeno musical brasileiro da década, os Mamonas Assassinas. Mamonas Assassinas tem sessões todos os dias, às 21h30. Acredite no sonho de vocês, de um sozinho. Ele me convenceu. Você é meu chuchuzinho. E continua em cartaz Aquaman 2, O Reino Perdido, com sessões todos os dias, às 12h30. Também continua em cartaz Minha Irmã e Eu, com sessões todos os dias, às 15h. Ai, Thaís, Lázaro Ramos te ama? Thaís Era Rocha. Minha Irmã e Eu. Continua em cartaz o filme Patos, com sessões todos os dias, às 17h30. Fosso. Ainda não tomei café. Tô brincando. Será? Hã? Também continua em cartaz o filme Wish, com sessões todos os dias, às 19h30. Eu comecei com isso. Eu tenho que terminar. Tô brincando. Tô brincando. Tô brincando. Tô brincando. Tô brincando. Obrigado.